Obrigado a pensar, eu comecei a pensar, já tivemos aqui muita gente, que já saíram aqui, já tivemos casais que deixaram a palavra, mas eu não me lembro ainda, que uma irmã, que tenha tomado uma decisão, de dizer que meu marido, você está a deixar a palavra, se você deixa a palavra, deixou também a mim, mas temos grupo de mulheres, que não sabe nada a respeito da palavra, foi de dar frimeza com a palavra, quando o marido é arrastado, ele também como uma folha caída no chão, vai com aquele marido carente de revelação, nós gostaríamos de ver mulheres, nós gostaríamos de ver homens, nós gostaríamos de ver filhos, nós gostaríamos de ver filhas, nós gostaríamos de ver pais, que podem firmar-se com a palavra, e deixar tudo ir embora, é o que almejamos ver nesses últimos dias, homem que pode parar com a palavra, independentemente de quem é quem, Mãe, 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 M